Olá, irmãos! Chegamos mais uma vez a vocês para trazer mais uma aula do nosso MDA, a segunda aula do MDA 3, do D3, que fala sobre a estrutura de governo da fonte da vida. Vamos orar, pedir para o Espírito Santo nos abençoar nessa aula. Querido Espírito de Deus, meu amigo, eu peço que nessa hora Tu tomes meus lábios, minha mente, nossa mente, nossos corações, nossos ouvidos, e Tu fales conosco, e Tu tragas revelação por meio dessa aula, para que nós possamos cumprir aquilo que o Pai tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Então você que está com a sua apostila aí, você pode abrir na página 14, na página 15, que fala sobre a estrutura de governo da igreja fonte da vida. Na página 15, fala a estrutura de autoridade de Deus. Deus está operando nos dias atuais de maneira maravilhosa. Se precisássemos indicar uma chave daquilo de fundamental que o Senhor está fazendo, diríamos que Ele está restaurando a estrutura de autoridade, e conduzindo-nos de volta à submissão às autoridades que Ele estabeleceu. A estrutura de autoridade estabelecida por Deus relaciona-se às instituições que foram divinamente ordenadas. Queridos, Deus sempre agiu pela autoridade. Sempre instituindo em todas as áreas, em todos os segmentos, as autoridades. E quando eu estou dentro da cadeia de autoridade, entendendo quem está sobre mim e quem está sob mim nessa cadeia, então eu experimento a plenitude daquilo que o Senhor tem. Por isso que até no céu tem a cadeia de autoridade. E por isso que o diabo, Satanás, não é nosso assunto aqui nessa aula, agora, num momento pelo menos, mas Ele deixou de ser o que Ele era antes, um anjo de luz, e se tornou o diabo, o Satanás, porque o seu pecado, o seu erro, foi contra a autoridade. Na palavra toda de Deus, o pecado contra a autoridade, o agir contra a autoridade, é tratar de uma maneira tão séria. E grande parte dos problemas, hoje, no meio da igreja, em toda a história, na verdade, foi por causa da afronta à autoridade. Então é muito importante nós entendermos o que é autoridade. Às vezes parece difícil, para o nosso ego, principalmente, para o nosso eu, para o nosso orgulho, você se submeter à autoridade não é fácil, às vezes, mas é o melhor caminho, é o propósito de Deus. Número 1, aí, na página 15, é a instituição secular, o governo. Então, no nosso estudo, nós vamos começar a olhar primeiro o governo, para nós entendermos um pouquinho como Deus age. Foi Deus quem ordenou os poderes que estão governando. Lê-se, em Daniel capítulo 2, versículo 21, que Deus, Ele é quem remove reis e estabelece reis. As autoridades seculares do governo, por exemplo, foram instituídas por Deus. Por mais que você discorde, por mais que você não goste, e isso é até um direito, mas a submissão é um dever. O governo tem sua hierarquia ou estrutura de comando, mas Deus é o cabeça de todas as coisas. Os governantes prestarão contas a Deus, diante de Deus, pela sua administração. Conforme Lucas 16, 2, naquela parábola do mordom, em que o Senhor falou para o mordom, presta contas da sua administração. Então, toda pessoa que administra, toda pessoa que tem uma posição de autoridade, ela vai ter que prestar contas a Deus um dia. E o governo, quem está na autoridade política, na autoridade de governo, de uma nação, de uma cidade, vai prestar contas a Deus. A cadeia de comando no governo do Brasil é composta de poderes executivo, legislativo e judiciário. Aí na apostila tem esse quadrinho que mostra os diversos cargos dos poderes. Poder executivo, presidente, governadores, prefeitos, poder legislativo, quem exerce? Os senadores e deputados federais, a nível federal, lá em Brasília. Os deputados estaduais, no governo de cada estado. Deputados distritais, no caso do Brasil, o Distrito Federal. E vereadores em cada cidade. E o poder judiciário, que é exercido pelos juízes, pelos promotores, pelos delegados. Ponto 2. Outra instituição, onde existe uma cadeia de autoridade. A família. A família também tem a sua estrutura de comando. A palavra de Deus é clara. O marido está submisso a Deus. A esposa ao marido e a Deus. Esta é chamada para, ao lado do marido, a esposa é chamada para, ao lado do marido, participar da liderança sobre os filhos. Então está aí, tem um quadrinho até aí, na página 16, lá em cima, da cadeia de comando na família. E na instituição espiritual, a igreja. Ponto 3. Também tem uma cadeia de comando apropriada. Deus, o cabeça de todas as coisas, deu ao seu filho o comando da igreja. Está escrito em Efésios, capítulo 1, versículo 20 a 23. Onde diz assim, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e potestade, poder e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Cristo agora comanda o seu corpo através do ministério do Espírito Santo. Aleluia! O Senhor Jesus assentado à direita do Pai, Ele é o cabeça da igreja. E Ele enviou, então, o Espírito Santo para agir dentro da igreja, dentro de cada um de nós, dos crentes, o Espírito de Jesus está, para cumprir as ordens, a vontade, o propósito do cabeça, nas nossas vidas. É o Espírito Santo, como diz em João, capítulo 14, versículo 18 e versículo 26. Aleluia! Eu gosto demais desse assunto. Jesus, antes de ir embora, Ele falou, eu não vos deixarei órfãos. Eu voltarei para vós outros. Como? Por meio do Espírito Santo. No versículo 26, Ele fala assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, me representando, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, o Senhor Jesus, hoje, Ele está assentado nos lugares celestiais, ao lado do Pai. Ele não voltou aqui para a terra, como pessoa, como Ele veio a primeira vez. Ele vai voltar na segunda vinda. Mas, Ele enviou o Espírito Santo, que desceu no dia de Pentecostes, e desde então, Ele tem agido na igreja, dentro da igreja, dentro dos crentes, para cumprir as ordens, o propósito do cabeça, do líder, que é o Senhor Jesus. Vou repetir aqui. Cristo agora comanda o seu corpo através do ministério do Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo tem levantado homens com dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para exercerem o governo de Cristo na igreja, através da hierarquia estabelecida por Deus na palavra. Segundo 1 Coríntios 12, 28, essa hierarquia, ela é primeiro apóstolo, segundo profetas, terceiro mestres, inclui os pastores, quarto, operadores de milagres, inclui os evangelistas. Esses dons representam a ação ministerial de cada líder que Deus tem levantado para edificar a sua igreja. Estes ministérios agem dentro do governo da igreja. Na fonte da vida, a estrutura funcional e hierárquica é representada no organograma, que está aí na página 17. Então, Deus concedeu a visão debaixo desse entendimento dessa cadeia de autoridade que está na Bíblia, na prática, na igreja local, no dia a dia, existe, para que ela funcione, para que ela cumpra a sua missão, faça o seu trabalho, existe uma cadeia prática de autoridade instituída. E essa cadeia está aí, especificamente dentro da fonte da vida. Você fala, ah, mas por que que em tal igreja usa outro título, usa outro nome, e na fonte da vida... É como falamos, Deus levanta os seus apóstolos, os seus edificadores de igrejas, cada um debaixo de uma revelação, debaixo do entendimento. E às vezes, um termo e outro é diferente, aqui e ali, um entende de uma maneira, outro de outra, mas o importante é o propósito ser cumprido, a vontade de Deus ser cumprida, independente da terminologia. Você entende? Às vezes, o termo que se usa é diferente. Deus não está preocupado com a terminologia. Se usa-se a palavra apóstolo, a palavra reverendo, a palavra presbítero, ou cooperador. Aí, por exemplo, vocês vão ver, na apostila tem o termo cooperador, que foi substituído com o tempo, pela palavra presbítero, por entender que é uma expressão mais bíblica, mas não faz diferença nenhuma, o título. Aliás, Deus não olha para cargo. E o fato de alguém ter um cargo, um título, em uma alçada diferenciada, não significa que aquele que tem um título de uma alçada menor é menos importante diante de Deus, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Assim como um soldado, dentro de um exército, um soldado é tão importante quanto o general. Porque o general é importante, porque ele tem a missão de comando, ele comanda todos os exércitos ali, mas se não tiver lá o soldado, que está lá dando o tiro, que está lá enfrentando o inimigo, com o olho no olho do inimigo ali, não adianta ter general. Não é verdade? Todos são importantes. Então está aí a cadeia de autoridade, dentro da fonte da vida, qual é? Primeiro, a fonte da vida está sujeita a Deus Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Daí então vem o ministério apostólico, no nosso caso hoje, exercido pelo apóstolo César, pelo casal apostólico, com o apóstolo César e a bispa Rúbia. Daí vem os bispos, os bispos que agem, é a obra extra local, testa aí. O que é um bispo? Um bispo é um pastor que o Senhor começou a levantar e colocou para supervisionar mais de uma igreja, diversas igrejas, isso vai acontecendo de uma maneira natural, ninguém é, dentro da fonte da vida, isso é muito importante, ninguém é instituído, é reconhecido. Deus levanta, Deus coloca a pessoa numa ação, e então se reconhece, se unge, se estabelece, se dá um título, né? Isso tem um tempo, isso tem a prática, isso, existem provas que são colocadas, né? Isso tem a questão de oportunidade, né? Talvez um fale assim, poxa, mas olha, aquele lá já é diácono, eu ainda não sou, e eu trabalho mais do que ele, calma, querido, tenha paciência, Deus tem o seu tempo, Deus não olha para título, e vai chegar um momento que, dentro do propósito de Deus, né? A palavra de Deus fala, agindo eu, quem impedirá? Quem impedirá? Ninguém pode impedir, né? Tem pessoas que falam, ah, eu, eu, não me dão espaço dentro do, no meu ministério, essa expressão é tão perigosa, geralmente revela um coração rebelde, que não tem a paciência de esperar o momento de Deus, né? Davi, ele foi ungido por Deus quando ele tinha ali seus 16, 17 anos, e foi coroado quando ele tinha 30 anos, né? E depois reconhecido por todos com 37, então, é um tempo para todas as coisas, sirva a Deus, de todo o coração, independente do título, do, do cargo que te derem, viu? Né? Então, os bispos, ele, voltando ao assunto dos bispos, né? Os bispos são, quando, quando um pastor, de repente, né? Começa, abre mais uma igreja, abre outra, começa a supervisionar duas, três, quatro, cinco, dez igrejas, né? Dentro de uma região, às vezes dentro de uma nação, dentro de um estado, enfim, né? Daí, então, ele é instituído como bispo, simplesmente para diferenciar, né? Para reconhecer, em outras igrejas usa-se o termo supervisor, usa-se o termo reverendo, enfim, não sei, né? Eu conheço ao fundo da vida, né? Que usa o termo bispo, tá certo? Os pastores coordenadores, né? Que também são, são aqueles pastores que estão nessa fase, nesse momento de transição, em que começa a, a coordenar, a supervisionar uma equipe, ou um grupo de igrejas, né? Esses agem na obra extra-local, não é só numa localidade. Na obra local, dentro de uma localidade específica, Numa igreja local, existem os pastores, existem os presbíteros, que estão abaixo dos pastores, né? Que aí, tá indo o termo cooperadores, que nós usávamos antes, mas são os presbíteros. Nós vamos depois estudar devagarzinho cada um, o que é a missão, é a função de cada um. Daí então, vem os diáconos, e os obreiros, e líderes de grupos, né? Então existe essa cadeia de autoridade. De autoridade, não é de importância, tá certo? Não é de valor, tá certo? Diante de Deus, todos somos iguais. Aquele novo convertido, até o apóstolo, né? O Senhor ama a todos e valoriza a todos, todos são filhos. A ordem é simplesmente para que a coisa funcione. Se não houver ordem, né? A coisa não funciona. Na bandeira do Brasil, não está escrito ordem e progresso, né? Porque o progresso só vem se existe ordem. Onde não existe estrutura e hierarquia, vira bagunça, vira anarquia. E nenhum governo governo anárquico até hoje funcionou, né? Até no inferno tem hierarquia. Até o diabo tem a sua hierarquia, fala lá em Efés 6, 12, né? Principados, potestades, etc. Então na igreja tem que ter. Esses três modelos, nação, família e igreja, que nós falamos, tem a mesma cabeça, está escrito aí na página 17. Estão debaixo da liderança de Deus. Mas cada membro, quando descobre o seu lugar nesses modelos, tem uma ou mais cabeça sobre si. Ele precisa ter submissão à sua liderança. O cabeça principal é o Senhor Jesus, né? Mas daí, então, existem os líderes instituídos, aos quais nós estamos submissos. Esse está sobre mim. Eu estou debaixo da obediência, debaixo da autoridade. Isso traz uma segurança, gente. Isso traz uma proteção tremenda, tremenda, sobre as nossas vidas, né? Para exemplificar este princípio, está escrito aí no fim da página 17, examinemos a vida de Jesus. Ao andar na terra em perfeita obediência ao Pai, ele foi uma demonstração viva do poder de Deus. Ele não exerceu poder em seu próprio nome, mas poder e autoridade que lhe haviam sido confiados pelo Pai. Por exemplo, vemos o Senhor Jesus exercendo o poder de perdoar pecados conforme relato em Mateus capítulo 9 versículo 6, né? Mateus 9, 6, vamos ver lá o que diz. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a autoridade, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Jesus está declarando aqui a autoridade que ele tinha de perdoar pecados, que era uma atribuição do Pai, mas o Pai lhe deu. Foi lhe dada a autoridade sobre demônios, enfermidades, sobre os elementos naturais, né? Todos os evangelhos, tem o texto aí de Mateus 8, de 1 a 17, não vamos ler, depois você pode ler o 23 a 27, mas os quatro evangelhos mostram o que? Jesus exercendo autoridade sobre demônios, sobre enfermidades, sobre pessoas, sobre circunstâncias, até sobre os poderes da natureza, né? Até o vento e o mar, as pessoas até, houve um momento que os discípulos até espantaram, nossa, até o vento e o mar te obedecem, Senhor? A autoridade de Jesus. Jesus, página 18, Jesus participou do poder do Pai em sua vida terrena. Em seu ministério, escolheu 12 discípulos para ministrar com ele. Os discípulos também se tornaram participantes daquele poder, enquanto se submetiam adequadamente a Cristo, cabeça deles. Eles também foram capazes de exercer autoridade, mas apenas enquanto estavam devidamente submissos, né? Então, a autoridade, ela só tem legitimidade quando a pessoa está em submissão. não é verdade? Uma pessoa, você pega um sargento do exército, por exemplo, né? Ele tem autoridade de comandar os seus soldados, os cabos, porque ele está debaixo da autoridade do tenente, que está debaixo, enfim, de todos aqueles que estão acima ali. Se esse sargento se desligar do exército e ele quiser comandar aqueles soldados, ele não tem mais legitimidade nenhuma. Então, é assim também para com Jesus, né? Os discípulos, eles tinham aquela autoridade porque Jesus os comissionou, porque Jesus atribuiu. E é assim nós como discípulos de Jesus. Aí, em Mateus, capítulo 9, 1 e 2, fala, tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou para pregar o evangelho de Deus e curarem enfermos. Quem deu autoridade? Eles tinham? Ah, eles eram bons, eles aprenderam ali os princípios e então eles tinham autoridade. Não, Jesus deu. Jesus é quem concede autoridade. Ele tem autoridade que, por sua vez, o pai lhe deu, né? A autoridade de Jesus derivava da submissão ao pai. se ele fosse insubmissão ao pai, acabou a autoridade de Jesus. Quanto mais a gente se desligar de Jesus ou se desligar da cadeia de autoridade. Não é verdade? É? Então, no capítulo 10, aí de Lucas também, versículo 1, né? Fala, quando ele deu autoridade aos 70, versículo 9, né? Que ele fala, curai os enfermos. Versículo 17, diz que eles voltaram, os 70. Então, regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem em teu nome, né? A autoridade vinha de Jesus, não era dos 70. Vemos que Jesus recebeu toda a autoridade e tem todas as coisas em suas mãos. Ele deseja operar através da igreja. O seu corpo, como está escrito em 1 Coríntios 12, de 12 a 27, da mesma maneira que o pai operou através dele. Assim como Jesus refletia o pai, devemos refletir Cristo, tá? Então, a nossa ação ministerial não é porque nós somos bons. Ah, poxa, olha, eu sou, eu me consagrei, ah, eu jejuei, Deus me escolheu de uma maneira especial, falou que eu sou diferenciado dos outros, e eu sou inteligente, eu tenho tantos anos de conversão, porque eu sei falar, porque eu sei nada disso. nossa autoridade vem de Jesus, da submissão a ele, e Jesus pode usar quem ele quiser, às vezes pode usar uma pessoa nova, convertida, uma pessoa que não tem nenhuma formação, e ele usa, ele usa quem ele quiser, se estiver em submissão a ele, acabou, né? Quando nos sujeitamos, está escrito aí, na página 18, quando nos sujeitamos à liderança de Cristo, ele nos concede grande poder, mas é necessário que permaneçamos em uma posição de submissão no corpo de Cristo, como está em Marcos, 16, de 15 a 20, ali quando Jesus falou, ide, fazei discípulos, pregai o evangelho a toda criatura, enfim, né, debaixo da autoridade de Jesus, por exemplo, em Lucas 9, 1 e 2, o texto que nós lemos, vemos que Jesus chamou seus discípulos, seus imitadores, e lhes deu autoridade, para compreendermos o princípio de autoridade, daremos o exemplo do policial, tem então uma historinha e um exemplo do policial, no fim da página 18, o policial é um homem normal, quando em serviço, porém, ele está revestido de autoridade, se ele manda uma carreta, um caminhão gigante parar, o melhor para aquele motorista é parar, se ele não parar, o policial pode chamar outros policiais para fazer cumprir a ordem, se não for suficiente, poderá requisitar o efetivo de todo o comando para prender o motorista desobediente, policial às vezes ali magrinho, fraquinho, então de repente vem uma carreta gigante lá, ele faz o sinal, ele apita, para, e de repente o motorista fala, eu estou com uma carreta desse tamanho, não vou parar, aquele policial pode então fazer prevalecer sua autoridade, ele vai chamar outros e falar, tem uma carreta que não parou, e daí vem a força policial, e daí vem as armas, ele pode usar de repente até a arma dele dá um tiro no pneu, sei lá o que se pode fazer, enfim, ele pode exercer a autoridade porque foi instituído, ele está debaixo de uma cadeia, e é assim a nossa autoridade, nós temos autoridade por causa de Jesus, porque ele é o Todo-Poderoso Filho de Deus que está em submissão ao Pai, então em nome dele nós exercemos, se você quiser autoridade, exercer autoridade, porque você acha que você é bom, ah, você está perdido, eu estou perdido, lemos em João 20, 21, disse-lhes Jesus, pois, outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós, ele nos deu autoridade para desfazer todas as obras do diabo, como citado o maligno em 1 João 3, 8, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, essa é a missão de Jesus, e ele falou, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também, vão em meu nome, vocês têm minha autoridade, página 19, qual trabalho ele nos comissionou? Marcos 16, 15 e 16, qual é o nosso trabalho? Vou ler, faço questão, já citei, já lemos outras vezes, mas esse é o nosso trabalho, Marcos 16, 15 e 16, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem, meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, então qual é a nossa missão? pregar o Evangelho da salvação, curar os enfermos, expulsar os demônios, a autoridade está investida no nome de Jesus, precisamos tomar posse dessa chave, o nome de Jesus, tudo que eu faço, tudo que você faz para exercer essa autoridade, você vai orar com o enfermo, em nome de Jesus, não só por usar essas palavras como uma palavra mágica, como abre-te sésamo, não, você está ali declarando que você está representando Jesus debaixo da autoridade dele, quando você dá uma ordem e exige que essa coisa aconteça e o faz em nome de Jesus, temos este entendimento, Jesus pode não estar aqui hoje, em carne e osso, mas enviou-me a mim, e eu ordeno que se faça isso em nome dele, esse é o entendimento, entendeu querido? Jesus está lá na direita do pai, mas ele falou que eu posso ir, o espírito dele está dentro de mim e eu posso ir, ele falou para mim, pode ir em meu nome e fala que eu mandei, fala, olha, em nome de Jesus, enfermidade saia, demônio saia, quando você diz a um demônio, demônio saia daqui em nome de Jesus, é como se você estivesse dizendo, olha demônio, Jesus não precisa estar aqui em pessoa, o trabalho dele já está completo, mas eu fui enviado por ele, e eu te ordeno, em nome de Jesus saia daqui, aleluia, que privilégio, querido irmão, que coisa maravilhosa isso, essa autoridade que Jesus nos deu, de representá-lo, o que acontece? Aquele demônio tem que sair, se ele não quiser sair, como você tem atrás de si todo exército de Deus, insista, os anjos estão conosco, o Senhor Jesus nos respalda, então você vai, não vou sair, você vai sair, você vai ali, porque às vezes ele resiste, às vezes ele, quer medir força ali, mas não tem jeito, ele vai ter que sair, a autoridade é ter fé no nome de Jesus, é ter fé que no nome de Jesus as coisas têm que acontecer, acreditamos que já está bem claro em sua mente o que significa sujeitarmos-nos à liderança e à autoridade de Cristo, tem um quadrinho aí embaixo, na parte 19, muito importante, atenção, quando uma pessoa rejeita a estrutura de comando, ela também está rejeitando cabeça dessa estrutura, Cristo, rejeitando a cadeia de comando, ela cria uma lei para si mesma, isso é ilegalidade, Deus chama isso de rebelião, que coisa séria, página 20 aí fala, se alguém deseja ser usado por Deus, mas recusa submeter-se à autoridade da igreja, está revelando em si mesmo, no seu coração, um princípio de rebeldia, sabemos que o coração humano, sabemos que o coração é o centro da vida, está escrito em Provérbios 4,23, que do coração procedem as fontes da vida, a rebeldia é condenada severamente por Deus, em Isaías 1,19,20, que fala, se quiserdes e ouvides, comereis o melhor dessa terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, pelo que a boca do Senhor diz, que juízo sério para quem é rebelde, vai ser devorado a espada, a boca do Senhor o disse, versículo 4,23, nós já citamos Provérbios, Jeremias 17,9, está aí também, enganoso, é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, querido, muito cuidado com pessoas, às vezes, que até afirmam ter um título, ter um ministério, hoje em dia, eu vou dar um alerta, tenho visto na internet, pessoas, às vezes, gravando vídeos e falando como profetas, e as pessoas às vezes ficam ouvindo e ficam até disseminando, passando, eu recebo muitos, às vezes, vídeos, uma pessoa profetizando lá dentro do carro, profetizando, falando umas palavras, quem é essa pessoa? Você conhece? Você sabe quem ele é? Você sabe a quem ele está sujeito? Você sabe se essa pessoa é submissa a algum ministério? Você sabe se essa pessoa está em uma cadeia de autoridade? Porque é muito fácil pegar uma câmera e gravar um vídeo. Eu estou aqui gravando esse vídeo aqui, mas vocês sabem, toda vez eu falo, estou aqui representando o apóstolo César. Esse vídeo não tem legitimidade nenhuma se eu me desligar dessa cadeia de submissão. Você entende? Você pode, poderia jogar fora, abominar. Mas, então, eu estou dizendo isso, querido, para mostrar, e que jamais o diabo tente o seu coração para sair debaixo de uma cadeia de autoridade. Como eu falei, às vezes é desconfortável. Tem momentos, às vezes, que nós temos que obedecer coisas que você pode, de repente, achar que não era bem aquilo. Você pode pensar, poxa, eu não estou bem, não estou me sentindo confortável, é ruim, mas quando você obedece, Deus abençoa. Pois bem, página 20 aí no meio. Manifestação da rebeldia. A rebeldia pode ser manifestada através de intenções, né? Começa com intenção. Através de palavras, tem aí textos que falam, né? E ações, ações, né? E intenções, começa lá no coração, né? A pessoa que quer afrontar, a pessoa que não aceita autoridade, né? Daí, se a gente começa a sentir isso, querido, corre para os pés da cruz, corre para Jesus e fala, Senhor, me perdoa, eu estou sentindo isso, me perdoa, eu tive esse sentimento. Corre antes que isso, vire palavras e vire ações, né? Palavras, daí quando começa a se falar mal das autoridades, às vezes é um comentário aparentemente ingênuo, é uma brincadeirinha, é tirar um sarrinho, é uma criticazinha pequenininha, né? Mas são palavras, que manifestação de rebeldia, tá? Às vezes, o contar, ah, mas eu vou contar, é para o meu esposo, para a minha esposa, para o meu irmão, olha, em números 12, leia lá, capítulo 1 a 9, fala da história de Miriam e Arão, irmãos, mais velhos do que Moisés, que foram falar mal de Moisés, por uma coisa que se você ler ali, parece que Moisés tinha realmente feito errado, né? Parecia tudo, eles sem direito de falar Moisés errou, mas eles foram julgados ali, Deus condenou aquela atitude deles de uma maneira severa, né? Então, Deus não tolera a rebeldia, tá escrito aí, porque vem de Satanás, em Ezequiel 28, de 13 a 15, né? Fala, e ali em Ezequiel 28, Isaías 14, também conta a rebelião de Satanás. Disciplina, fim da página 20, disciplina bíblica, um ato de amor. Apocalipse 3, 19 a 21, né? Diz aí, Apocalipse 3, 19 a 21, eu repreendo e disciplino a quantos amo, diz o Senhor, se pois zeloso e arrepende-se. Só o versículo 19, né? Então, Deus, às vezes, ele usa a autoridade para nos disciplinar, e a gente precisa, como um filho precisa de disciplina, um filho sem disciplina de pai, o que vai virar, gente? Vocês sabem disso, vira bandido, né? Então, Deus nos disciplina também. O propósito da disciplina é manter a santidade da igreja, porque isso glorifica o Senhor e traz a bênção para o corpo de Cristo. Há uma diferença muito grande quando o nosso viver com Cristo está fundamentado na santidade de Deus, e quando a pessoa passa a viver de uma maneira dissoluta. Exemplo aí do filho pródigo, vocês conhecem a história, né? Ele saiu debaixo da autoridade do pai e começou a viver uma vida dissoluta. O pai não rejeitou seu filho, mas o amava, apesar de não poder mantê-lo afastado do pecado. Quando o filho pródigo retornou à sua casa, o pai o perdoou, mas o filho colheu fruto da desobediência, comeu comida de porco lá, passou tudo o que passou. O pai, né? Sabia que o filho estava sofrendo. O pai esperava, amava seu filho. Você pode dizer, poxa, o pai podia ter corrido atrás do filho, tirado ele daquela condição. Não, o pai, ele continua amando, esperando, mas sabia que o filho precisava passar por aquele processo, ser disciplinado e aprender. A disciplina bíblica é para restaurar o crente que está em falta, não para expulsá-lo, a menos que a falta ou o seu pecado sejam muito graves, como ensina o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 5, de 1 a 8. Foi o caso ali que houve um incesto dentro da igreja, um pecado grave, escandaloso, quando existe uma situação assim, principalmente na liderança, às vezes a disciplina tem que ser mais severa, um afastamento temporário da pessoa, da liderança, enfim. Em outra ocasião, nós vamos falar mais sobre disciplina, mas a disciplina tem que ser sempre em amor também. Amém, queridos? Que Deus os abençoe em nome de Jesus e que nós possamos crescer no entendimento do que é autoridade e viver a autoridade que o Senhor nos designou, estar submissos à cadeia de autoridade dentro da fonte da vida que o Senhor nos deu, mesmo quando for desconfortável, às vezes, mesmo quando em algum aspecto você não concorda, mas você entende que aquela foi a autoridade que Deus colocou sobre você, então tenha paciência, se submeta, obedeça, se a autoridade estiver errada, Deus vai tratar com ela, não com você. Você entende? Se a autoridade está errada e você está debaixo da autoridade, Deus vai lidar com a autoridade, mas você está em bênção, porque você está em obediência. Então que Deus te abençoe me abençoe, nos faça cada vez mais submissos, obedientes à autoridade que o Senhor nos colocou e em fé para exercer a autoridade que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.